Tá trancada! Ela trancou! Tudo bem. Calma, deixa eu pensar. O plano é o seguinte. Vamos jogar tudo o que pudermos nessa porta. O que já tá fazendo? Cocô! Quando eu fico nervoso faço cocô! Olha pra lá! Então puxa de volta. A gente tem que sair daqui. Sai da frente. Fortão! Tudo bem! Peraí! Cacete! Que merda! Vai, desculpa! 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 Vambora! Tentar outra coisa. Vamos tentar outra coisa. Vamos tentar outra coisa. Tá bem. Mac, tudo bem? Jesus! Quebrou minha bicicleta. Não deu certo. Não deu mesmo. Tem força pra mais uma? Acho que eu tenho. É isso. É a nossa saída. É muito lá em cima. Não é não. O que você tá fazendo? Olha, eu tô sem a chave. Sabe fazer ligação direta? Aí a gente atravessa. Não, eu não sei fazer. Não, eu não sei fazer. Mas eu conheço uns truques... com airbags. Com airbags. Perfeito. Tá ótimo. Agora, se a gente fizer direitinho... a força do airbag deve nos jogar direto pelo duto. Tá. Quem é que vai fazer? Deixa comigo. Que bom. Acho que eu não conseguiria. Tudo bem, irmão? A gente vai ser amigo depois disso? Você vai querer ser meu amigo? Vou. E mesmo que a guerra tenha acabado... Eu quero saber se eu ainda vou ter valor pra você. Tá. Prova. Prova como? Me abraça. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Me dá um abraço de verdade. O que isso prova? Solidifica o laço, irmão. Pode ver. Eu gosto de você, cara. Até que é bem legal. Caramba. É bem gostosinho. Gostei disso, hein? Forte. Isso. É, já tá exagerado. Valeu, irmão. Gostei dessa de amigo, hein? Cara, somos irmãos. Valeu. Vamos nessa, cara. Mas antes de fazer, tem que ter, tipo, certeza absoluta que você tá, tipo, alinhado. Vamos lá? Um. Dois. Dois. E três. Ai, meu Deus. Ai, não. Se machucou? Eu tô bem. Rapaz. Eu tô bem, me põe no chão. Tá bem, não? Eu tô bem. Se fudeu. Eu tô com um traumatismo crâniano. Eu tô bem. Cara. Só preciso de dez minutos. Não. Eu assumo agora. Coitado. É agora. Tá na hora. Hora de salvar minha família. Eles vão chegar daqui a cinco minutos. Eu vou fazer cocô. Você já fez. Às vezes eu faço cocô duas vezes. Quando eu tô nervoso, faço duas. Faço cocô depois. Porra, tá? Estela, por que você vive achando o consolo da mamãe? Esconde o consolo da mamãe, tá? Não. Quando foi que ela começou a falar não o tempo todo? Ai, eu não sei. Esconde as calcinhas. Esconde as narguilês. Ah! 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 Pronto. Que chefe é esse? Água de maconha. Oi! Bem-vindos à sua casa! Oi! Podemos entrar? Vocês decidirem comprar a casa, né? Talvez eles comprem, gostaram. É. Ótimo. Pois é. Desculpa, olha só. Eu sei que é chato ficar vendo toda hora, mas... Não, não tem nada de chato. O que tem de chato nisso? Também temos uma filhinha, olha só. É o seguinte. Vamos comprar. Que legal! Obrigadinho. Totalmente inesperado. Você assusta, né? É, foi ótimo. Wendt, você tá uma criança. Caramba, olha. Parece que a sua filha achou seu vibrante. Estela! Ela sempre acha. Eu não sei como ela consegue. Estela, guarda o pintinho. Não. Filha! Ela aprendeu a falar não. Não esquentem. Eu acho que eu tenho igual em casa. Só que o nosso é preto. Tal preto. Que tal nós assinarmos a papelada? É, mas eu acho melhor a gente fazer isso mesmo. Vendemos a casa! Calma, calma, atenção. Não se empolguem demais porque não venderam ainda. Está na promessa. Que palhaça dessa? Tá querendo sacanear a gente? Como assim? Eu perguntei um dia se sabiam que era promessa e disseram que sim. Explica de novo então. Pode dizer só mais uma vez assim pra mim? Tipo, refrescar a memória? É bem simples. É um período de 30 dias nos quais o comprador da casa nova faz inspeções à vontade. Presumindo que tudo corra bem e nada mude as condições de moradia e assuste eles de verdade, vocês fecham, ok? Peraí, nós temos promessa na outra casa que compramos no subúrbio? Não fizeram promessa pra aquela casa. Por que não, porra? Não se lembram porque a casa tinha várias ofertas e vocês gritaram comigo, eu faço o que for preciso pra conseguir aquela casa. É, foi assim mesmo. Então, eu fechei. Vocês não têm promessa lá. Daí eu perguntei três vezes. Sabem o que é promessa? E mais uma vez, assentiram. Como estão assentindo agora? É por causa de gente assim que teve a crise imobiliária. Os compradores podem aparecer a qualquer hora. Tá? Ok. A contagem dos 30 dias sem enchição de saco começa agora. Pode moderar sua linguagem, por favor? Ela tá segurando um consolo. Não é um consolo. Aquilo é um... Brinquedo. De um... Desenho. Japonês. Um anime, sabe? Esse desenho eu vejo toda noite. Porra, meu irmãozinho. A gente tá ficando velho, sabia? Maravilha. Já viu que mais membros se mudaram? É. Isso é propriedade particular. Estão invadindo. Ô, Mac. Eu acho que a Betty quer passar bronzeando. Não precisa, não. Deixa em página. Não. 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 Onde é que eu tô? Ai, não. Eu matei uma garota. Tô doida de analgésicos, filho da puta. Capodão. Só tem merda na cabeça, porra louca. O que que foi isso? Um passarinho? O que que foi isso? O que foi isso? Absorventes! Ai, que coisa nojenta! Para, suas selvagens! Para! Para! Filha, dá isso aqui. Mac, a outra janela tá aberta. Um, dois, quatro, quatro, quatro. Um, dois, quatro, quatro, quatro. Um. Um. Essa foi muito boa. Onde arranjaram tanto sangue falso? Uh, uh, das nossas vaginas. É de verdade? É claro, são as paredes do útero descamando. Vocês jogaram... Isso foi muito nojento. É... Por que fizeram isso? Isso já é passar dos limites. Peraí, você tá sendo muito sexista, isso foi muito engraçado. Aposto que diria. Oh, que engraçado, são vários pintos. Olha, são vários pintos na janela. Não. Vários pintos. É, me pegou. Teve graça. Vários pintos. É o seguinte, a primeira inspeção é amanhã. Precisamos de ajuda. A gente tem que tirar aquelas garotas amanhã de casa, entre as 10 e 17. Se os compradores virem as meninas, a promessa termina. Essas meninas são foda, cara. Parece que vieram de outro planeta. São piores que os caras. Ajudem a gente. Vamos fazer um brainstorm, trocar umas ideias. Agora, gente, eu usaria o clássico. Minas antes dos manos com elas. Não, não, não. Não, não vai dar certo. Por quê? Porque as minas já vêm antes dos manos. É, sempre. Deu certo com os caras, por que não daria certo com elas? Por que as mulheres são mais inteligentes que os homens? Isso é sexismo. Não é sexismo. Por quê, então? Não, quando é contra homens, não é sexismo. Como é assim? O que é sexismo? É, aí, direito dos homens. Não, vai se foder. Come tudo. Vocês também estão se coçando por quê? O que houve? Passaram folha de urtiga? É a nossa cama. Tá com cervejo. Oh, cara, fala baixo. É que eu pague mico. Eu frequento esse restaurante. Não vão envergonhar a gente? Que coisa nojenta. Tá, tá legal. Olha só, vamos resolver esse problema. A gente isolou a nossa casa. Vamos passar três dias de fora. Tchau. Tchau.